Música Então tá legal, agora sim. Marcelo, nessa trajetória de recuperação, como você dimensiona essa importante vitória diante do governo? Eu acho que tem uma importância fundamental no nosso fortalecimento, na nossa retomada de uma trajetória que é o objetivo do Curitiba, de chegar mais adiante, buscar as primeiras colocações ou buscar estar lá no seu grupo dos primeiros, mas ainda pelo jogo, um jogo extraordinário assim, muita vacação, muito equilibrado, acirrado, sem muito espaço para jogar e eu acho que a gente se comportou, nós nos comportamos muito bem durante todo o jogo assim, não dando chances ao aniversário e eu até comentava, antes do jogo e no intervalo a grande chance do governo talvez fosse a bola parada e infelizmente logo que fizemos o gol a gente também novamente não pôde saborear tanto do momento psicológico favorável, porque levamos o gol, segundo o Lucas ele foi puxado pela camisa, mas não adianta, foi o gol e a gente teve a tranquilidade e não desesperou para buscar o resultado, uma grande vitória e certamente vai nos fortalecer para a sequência. O futebol tem alguns momentos interessantes e até mágicos, né? Há poucos anos atrás o Leonardo estava lá na China, pouco se lembrava dele, de repente ele voltou, conversou com o Felipe, você achou que era uma legal, por que essa aposta do Leonardo, você acreditava realmente nesse jogador, como ele tentava a resposta, Marcelo? Eu sempre acreditei, sempre acreditei no Leonardo, já no período do Deney Franco ele fez ótimas partidas, fez golpes, depois comigo também jogou, mas infelizmente ele teve muitas contusões, quando ele recuperava, estava ganhando um pouco de ritmo, tinha um outro tipo de contusão, algumas realmente fatalidades, outras em função de calendário, que a gente comenta sempre, e é um jogador da posição, é um jogador que tem boa finalização, precisa estar mobilizado, confiante, e eu acho que ele voltou com esse sentimento, talvez até a experiência da saída tenha contribuído para isso, e agora fica aí uma preocupação grande, né? um jogador que estava ao tempo sem jogar, jogando seguidamente, e se esforçando tanto nos jogos, então é uma preocupação que eu tenho, para não lesionar um jogador como esse, porque na terça-feira a gente já teve uma outra batalha, depois tem o Fluminense, depois tem o Corinthians, inclusive, e não para, então a gente tem a preocupação, se der para administrar alguma situação, a gente vai administrar. Marcelo, até falando a respeito das substituições, você acabou perdendo o Sérgio Manuel por lesão com a substituição do Chico, e depois optou aí pelo Roberto, né, no segundo tempo, entrando também o Everton Viveiro. Eu queria que você falasse a respeito dessas substituições, e a sequência, como você falou, dos jogos da Curitiba, além do Grêmio pela Sul-Americana, você enfrenta equipes que estão ali disputando o G4, inclusive do Inter-Atlético Mineiro, como é que está essa correlação? É, elas são substituições, a opção pelo Chico também passa pela bola parada, pela bola erguida na nossa área, pela bola ofensiva, é uma situação, às vezes, que passa despercebido, mas como técnico, como profissional, eu tenho que analisar com um ângulo bem mais amplo, né, e poderia ter sido o Gil, porque o Gil também faz o segundo volante ali. Posteriormente, Roberto, por Everton, que correu muito, se desgastou, marcou, e achei que ia dar um oxigênio novo, foi um jogador rápido, é, para fazer outro ataque, para ir para cima, alguns jogadores do Grêmio já com o cartão amarelo também, e quando nós fizemos o gol, eu já senti o Robinho desgastado, porque vem cumprindo muito bem sua função, às vezes mais adiantado, às vezes por trás, já senti que ele estava desgastado, a minha ideia era botar o Gil, fazer a letra isolante, o Gil chegando à frente e voltando, só que nós levamos o gol imediatamente, aí trocamos por um jogador de apelo mais ofensivo, que é o Everton, e acho que foi bom, né, porque o Gil se manteve estabilizado durante todo o jogo, não podemos confortar com a vitória, temos que celebrá-la, mas temos que almejar sempre coisas melhores, né, e é, nessa ambição, nós temos e vamos buscar aí grandes objetivos. aqui, Marcelo, é uma vitória de um tipo de um lugar, na parte de cima, mas, Marcelo, a maturidade do tipo de curitiba, dá para projetar onde Curitiba pode chegar, jogando Esse vídeo é muito especial, qualificado por dentro daqueles que são? O Curitiba, eu penso que não tem que temer ninguém, porque trabalha muito, porque tem um grupo de jogadores de qualidade semelhante, que se doam muito, isso nunca faltou, é uma tranquilidade que a gente tem, um comprometimento profissional dos atletas, nos colocamos bem organizados no campo, e todo jogo vai ser um jogo difícil, nós poderíamos, quando ganhamos, poderíamos ter empatado ou até perdido o jogo, porque o Grêmio ia ter um poder grande, seria natural, embora o nosso esforço todo, a nossa canalização fosse para vitória, e ela aconteceu. Não tem como escolher o campeonato brasileiro, é difícil em qualquer estádio, em qualquer jogo, e os próximos adversários são ótimos, a gente tem que fazer, mas esses jogos também só gostam de jogar, esses são consagradores, esses você tem que estar mobilizado, é uma mobilização quase que natural para jogar com o Fluminense, o campeão da Libertadores, vem o Atlético Mineiro, não temos que temer ninguém, saber que é difícil, mas que é possível na medida que a gente vai lutar muito pelos resultados. Marcelo, no segundo tempo o Curitiba mudou a postura para jogar contra o Grêmio, mas em compensação o Grêmio também voltou diferente, marcando mais o time do Curitiba, chegou a te preocupar desse jeito que o Grêmio voltou no segundo tempo? Eu achei que o primeiro tempo foi muito acirrado, muita marcação dos dois lados, o Curitiba marcava bem, tinha um volume bom até intermediário, próximo do gol do adversário, mas não fazia isso oportunidade de gol, a gente estava chutando de fora na área, algumas faltas do Ayrton, escanteios, principalmente porque estava jogando, concentrando o jogo muito pelo meio do campo, e o Grêmio concentrava ali, agrupava muito jogadores, era preciso rodar um pouco os jogadores pelo lado do campo, eu acho que no segundo tempo é onde se tem um pouco mais de espaço, até pelo cansaço, pelo desgaste das duas equipes, o Grêmio conseguiu chegar mais também, mas nós nos repusemos aí, como sempre fizemos aqui no Corpo Pereira, não é à toa que a gente tem um aproveitamento altíssimo aqui, e eu acho fundamental no campeonato de serviço como esse, você fazer bem o poder de casa. 85% de autoafirmação aqui. Podemos dizer, Marcelo, que este é um jogo da autoafirmação, que você possa mostrar que tem qualidades para chegar no final do G4? Nós podemos dizer que, depois da Copa do Brasil, o Cocha não virou um time medíocre, não virou um time ruim, que ninguém prestava, e não somos o melhor agora também. Nós estamos evoluindo, fortalecendo, através de trabalho, de organização, de uma participação de todos dentro do time, principalmente jogadores, mas é uma diretoria que nos dá uma condição boa de trabalho, uma blindagem muito bacana e que fortalece a cada dia. E vem mais um jogo difícil pela Sul-Americana, depois vem outro difícil, outro Fluminense. Tem que estar preparado, tem que descansar muito, porque os jogos são seguidos e não dá tempo nem de treinar. Para esse jogo, eu praticamente não treinei. A marcação de bola parada, a estratégia do jogo, a organização tática, foi toda feita praticamente no quadro, porque viemos da Maria, acordamos muito cedo, chegamos em viagem, e os jogadores que jogaram praticamente não poderiam treinar. Marcelo, o Sérgio Manuel saiu machucado, aliás, ele estava muito bem, né? Já se tem noção da gravidade da condução do Sérgio Manuel? É, eu tenho noção que ele vai ficar parado um tempo, isso aí, sem dúvida. Agora, a gravidade real eu entendo, esperamos que não seja nada, nada assim que ele possa atirar muitas vezes, né? É uma confusão de joelho, ele está sentindo muita dor. Aí é inevitável também, a gente tem que estar procurando soluções para os problemas. E aí temos jogadores qualificados para a sugestão. Você falou em soluções de problemas, problema do ataque resolvido com o Leonardo, pelo menos nessas últimas partidas, com a volta do peito. Você acha que com este elenco, com essas alternativas, dá para fazer uma boa campanha até ao final do ano, principalmente na pandemia? Eu acho que temos um bom elenco. Naturalmente, todos no Curitiba estão sempre muito atentos, bem atentos à oportunidade, alguém que possa trazer, que possa agregar. Mas, sem dúvida, o Leonardo atuou muito nem... Além dos gols, da participação ofensiva, ele ajudou, né? Isso é bom ressaltar. Ajudou na marcação, fez pressão nos anelos adversários. E me preocupa, porque é um atleta que voltou parado, Jogos seguidos. Isso aí é preocupante por causa da lesão muscular. Vamos conversar com o departamento físico, com o fisiologista, médico, para a gente ver o que se pode fazer, né? Para ver a participação de um lado. É preocupante o jogador parado ao tempo, voltar com essa sequência e com esse esforço que ele está fazendo. Marcelo, no jogo que você falou, equilibrado, bastante marcação, assim, parece que a bola parada foi onde surgiram as situações mais perigosas no jogo. Sim. Tanto o gol do Curitiba, também, quanto o gol do Grêmio. Qual é a importância dessa jogada, tanto no ataque quanto na defesa, que acabou quase que não me limita? É, eu concordo plenamente com você. Estatisticamente, os jogos estão sendo muito decididos em bola parada. E isso tem uma explicação. A parte física, né? A parte física evoluiu muito. O jogador esforre muito mais hoje. O espaço é menor. Se o espaço é menor, existe o corpo a corpo. Muitas tiradas e muitas roupas. Quem tem bons batedores, né? Certamente, tira proveito. Alguém é um exemplo disso. Nós temos aí bons batedores. O potencial bom de cabeceiro ofensivo. Não levávamos tantos gols em bola parada defensiva. Precisamos corrigir imediatamente. Mas isso é feito através do treinamento. A gente tem pouca chance e oportunidade de treinar, nesse momento, pela sequência de jogos seguidos. Marcelo, como é que fica a questão da Copa Sul-Americana na tua cabeça entre os jogadores do ano? Prioriza-se a Copa Sul-Americana? Prioriza-se o Campeonato Brasileiro? Como é que o Curitiba vai trabalhar com essa competição a partir de agora? Para dar-se importância real às próximas competições. Agora, com uma preocupação, com uma ressalva da parte física que a gente vai tentar administrar. Eu penso que isso não é difícil de fazer porque tem jogadores de qualidade semelhante. Às vezes se perde um pouco no entrosamento desses jogadores que vêm jogando mais, pelo menos. Mas é importante, é uma competição curta e também nos daria a condição de libertadores. A gente tem que encará-la com a jogança que ela tem. Pela condição que existe a possibilidade de poupar jogadores ou não, é a condição que você vai pensar ainda? Essa é uma possibilidade e a gente vai conversar com os atletas e com o departamento fisiológico e físico para ver quem poderia ser, quem está mais desgastado. Hoje é fácil de detectar isso através dos anos e da própria palavra do jogador. Mas temos que estar forte também nessa competição porque ela é importante. É uma competição curta e o Curitiba vai entrar com todas as formas.